É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa Você voltou de surpresa, e que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa Você voltou de surpresa, e que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa Você voltou de surpresa, e que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta, nada acontece à toa Você voltou de surpresa, e que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito